A CIDADE NO BRASIL Tás a ver este cibo? Significa sacrifício Ele tem a localização das pessoas que levaram a isso E nós temos certeza que... Todos eles mataram os parceiros O que está a acontecer nesta vila à noite? Pronto, como devem perceber As culturas dos outros são engraçadas, não é? Sim E as vossas? Já agora, de que tribo vocês estão? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL